Educar, sensibilizar e promover, junto do comércio e dos serviços, a reciclagem. É este o objetivo da campanha Comércio a Reciclar, lançada pelo município de Barcelos, juntamente com a Rezo Lima. A Câmara Municipal de Barcelos tem, ao longo do ano, promovido ações nos vários nichos, quer famílias, quer no cidadão comum, quer no comércio, quer na indústria. Esta destina-se ao comércio e aos serviços, pretende chegar a cerca de 30 locais, mais ou menos por dia, são 300 no total, para comércio e serviços. Começamos no início do ano com o Eco-evento, em que tudo que é evento, festa das cruzes, tem a marca da separação de resíduos, agora é o comércio. Estamos a chegar a um número muito elevado comparativamente ao ano anterior e, nessa perspectiva, estamos a tentar que Barcelos seja um exemplo na separação de resíduos. Uma campanha que pretende, assim, alertar os comerciantes e industriais para a necessidade de reciclar. O objetivo é chegar ao final do ano com um índice de separação de resíduos superior ao do ano passado. É um paradigma que não podemos estar alheios e, portanto, temos que... Ou a comunidade, os barcelenses e quem nos visita têm, no seu dia-a-dia, a separação de resíduos incutida e, portanto, há uma poupança não só económica, mas como também um bem-estar e uma sensibilização ambiental que nos traz uma melhor qualidade de vida e, portanto, não há outro caminho senão este. O projeto tem o apoio do Fundo de Coesão da União Europeia e pretende, assim, motivar a alteração de comportamentos que acabem por melhorar o desempenho ambiental do município de Barcelos. O que é 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 o que Obrigado.